Suilam Barreto, a esposa do Pedro Henrique, que todos vocês já conhecem, posta um vídeo muito emocionante e também muito especial, na qual está passando aí o primeiro natal com a Zoe, a filha do Inesquecível Pedro, a filha da Suilam, que é apenas dois meses de idade, completando aí também seu segundo mês-versário e nesse vídeo você vai ver que não faltou emoção, a Suilam se emociona muito, pois está muito recente ainda a perca do esposo, de um marido, de um pai presente e o pai que tinha o tão grandioso sonho de ter sua filha, infelizmente se desfrutou pouco desse sonho, porém, Deus o acolheu e a prova é a Deus ter acolhido o Pedro Henrique da forma que foi, de uma forma sobrenatural, que até para os médicos não teve uma explicação e então ficou como morte natural, porém, esse vídeo aqui é de alegria, né? A Suilam está comemorando aí o segundo mês-versário da Zoe e com isso também o primeiro natal, né? Da sua filhinha Zoe. Então veja agora esse vídeo, as fotos que já estão passando aí e se emocionem juntamente nesse vídeo aqui com a Suilam, a Zoe e a família. E aí 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 Obrigado.